Por força de disposições legais e consciente dos deveres que a Constituição impõe a todos os brasileiros para com a defesa nacional, prometo estar sempre pronto. O seu intenso raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu e sol e límpido, a imagem do Cruzeiro resplandece. Ainda hoje nós passamos, nós passamos aqui, dentro de pé uma situação de um casal, os pais esperados, uma situação de um filho. Quando eu ouvi as palavras do coronel da época, que eu não me lembro, ele disse, aquilo parecido com as palavras que o Capitão Rivera falou. Você tem outras maneiras de servir seu pacto, de servir a sociedade, de conviver, de viver honradamente no meio que você está vivo. Mas principalmente ele disse, faça o que é certo, estudem, não deixem de sentar nos bancos da escola.